Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje com um tutorial de unhas, essas unhas vermelhas e pretas Com o dedo médio diferente, listrado com prata Ela é boa para ser utilizada no natal Agora temos um dedo bonito no centro da tela, olhando para um lado e para o outro É meio estranho, mas temos um dedo Ele está só olhando para o dedo, a gente não sabe qual o dedo que está apontando Mas vamos ensinar como a gente vai fazer para chegar nessa finalização que a gente está vendo no dia de hoje Esse é o outro dedo que eu havia informado que ele é meio vermelho e prata Bonito por sinal A gente vai fazer ele é muito simples, vocês vão ver no dia de hoje Começou, a gente utiliza essa fita prata Para dar o formato que a gente deseja Pode botar o dedo mesmo para prender A gente usa a pinça para fingir que sabe o que está fazendo A gente bota uma outra fita prata Posteriormente Mais uma fita prata Ou... é dourada a fita Agora que eu vi Peço desculpa Mas é outra fita dourada A gente preenche no formato que a gente deseja E posteriormente com certeza a gente vai utilizar o esmalte Já estou me antecipando Mentira A gente usou o que estava correto A gente passou uma base de esmalte só para dar o traçado ideal Depois a gente simples Tira a fita E aplica na unha No restante Vai ficar o formato em prata por trás Porque antes já estava pintado de prata Agora é um detalhe muito importante E havia também o papel ali em volta do dedo Para tirar aquela preguiça que dá de limpar a unha Praticamente é isso O vídeo é esse É simples, rápido Todo mundo pode fazer Basta ter durex em casa A gente corta em tiras Passa no dedo Bota no formato que você quer Passa uma camada de esmalte E finaliza o vídeo Então pessoal A produção acabou de amelertar aqui Que essa unha não é vermelha Ela é rosa Não sei se ficou bom ou não